sobre o sistema, informações gerais, índice de cobertura 74,4%, índice de atendimento 55,86%, capacidade nominal 49,47 litros por segundo, capacidade nominal de tratamento, população atendida, número absoluto 14.044, número de ligações 6.337, vazão média de tratamento 22,12 litros por segundo, eficiência da ET, percentual remoção do DQO 75,52%, eficiência da ET, remoção DBO 86,73%, eficiência da ET. Mesmo o sistema estando em manutenção, a ET está atendendo aos parâmetros determinados de DBO e DQO. Quanto aos sólidos sedimentáveis e os sólidos suspensos totais, verifica-se pela documentação apresentada que não foram realizadas nos meses 10, 2018, 12, 2018, 5, 2019 e 7, 2019. Para uma melhor qualidade do ar e a redução de odores, está sendo dosado peróxido de hidrogênio no início do tratamento, que reduz consideravelmente a questão do odor na ET. Eficiência da ET, análise dos resultados. Eficiência da ET foi considerada satisfatória? Sim. Considerações finais. Diante da informação que o sistema se encontra em ampliação, o mesmo não caiu os padrões determinados em normas. Sua eficiência deve ficar mais próxima a dar excelência ao seu término, que deve ser devidamente acompanhada devido ao seu valor determinado. E mais informações a respeito da obra que está sendo realizada podem ser observadas no anexo 9. Considerações por demanda. Foi apontado o lançamento in natura do esgoto no Rio Araçuaí. O problema foi sanado, pois tratou de descarte durante a manutenção do reator UASB. Cabe esclarecer que operações de descarga, como o que ocorre, não são ideais, apesar de serem esperadas conforme a realidade da estação. Uma avaliação geral da ET pode apontar o descarte pontual como necessário, caso a manutenção que será realizada logo após seja capaz de garantir uma melhoria da eficiência da estação durante um prazo muito maior. Em termos de operação de sistema de tratamento de esgotos, a ação pode ser considerada razoável e benéfica para o meio ambiente logo a longo prazo, mesmo que pareça prejudicial momentaneamente. Segundo, extravasamento nas elevatórias 1 e 2. Está sendo realizada a ampliação das mesmas com maior capacidade para a retenção de areia proveniente das redes de esgoto. Três, durante a fiscalização foi verificado nova elevatória com extravasamento, a elevatória 4. O problema foi solucionado com a manutenção elétrica no sistema que deixou de operar devido a descargas elétricas. Constatações e não conformidades. Não conformidade. Deixar de manter estações elevatórias operando de acordo com termos definidos por resolução normativa da SAI. Referência legal. Resolução SAI 40, barra 2013. Artigo 8º. Aqui tem as fotos da estação elevatória das ETS. Recomendações. Manter as devidas inspeções periódicas nas estações elevatórias de esgoto rotineiramente. Manter interlocução com o poder concedente e a câmara de vereadores quanto às informações de andamento e eficiência da ETS, especialmente em casos como o descarte apontado acima. É fundamental que as autoridades locais estejam cientes de ações como essa para que a população possa ser informada corretamente. Identificar as unidades após a complementação das obras de ampliação da ETS. Informar SAI do termo das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. Agenda de certificação da SAI, Márcio Inácio Júnior. Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2020. Eu quero cumprimentar aqui meu companheiro Roger Silva. Dizer que o relatório da SAI está aqui, está à disposição. Se o senhor quiser uma cópia, só solicitar a secretaria. Quero cumprimentar a Sabrina, minha amiga Eliane, o presidente do Concep, Carlos Henrique, Antônio Ezio, Ezio Antônio, e as meninas que estão ali. Sejam bem-vindos. Com a palavra, vereador Tidinho. Boa tarde a todos e a todas, meus colegas de trabalho. Eu quero falar a respeito desse laudo. Eu questiono. Eu questiono pela seguinte razão. Aí fala a época que foi coletado o material para análise. Quanto tempo depois que foi feita a descarga, que eles vieram para fazer essa coleta? Mas eu me calo ao mesmo tempo pelo fato de nós não termos feito uma coleta e termos feito análise. Foi onde nós falhamos. Porque eu tenho certeza que dariam resultados diferentes. Dariam resultados diferentes. Mas, ao não fazermos, então eu me calo. Mas, quando perito pelo Ministério Público, as coisas aconteciam da seguinte forma. Tinha um perito do réu, tinha um perito do acusador e tinha o perito do juiz. Que, no caso, seria a saia. Mas, teríamos também o laudo do nosso, de nossos usuários. E teria o laudo também da copasa. E tudo isso em tempo hábil. Porque tudo bacaninha aí, tudo legal. Quem me fala que existe um colunio entre copasa e a saia. Qual o interesse da saia bater na copasa? Entendeu? Então, são umas dificuldades que nós temos que analisar. Ele não nos basta. Ele não nos basta, ele não fala a data que foi coletada do material. Nós falhamos, ao não, fazermos uma análise de imediato no dia do acontecido. Então, assim, por essas e outras, eu questiono esse laudo aí. Seu presidente. Falava o vereador Azul. Boa tarde a todo mundo presente. Eu cumprimento todas as pessoas aqui em nome dos funcionários dessa casa. Seu presidente, é lamentável que esse documento chegue nessa casa parecendo que está real. Por que que não é real, não? Ontem eu passei na BR, estava ocorrendo um rio. Um rio. Dentro do próprio rio Araçuaí. Aquilo ali não era esgoto, não. Era um rio. E vem aí nos enganar e tentar enganar a população. Eu vou discordar aqui do nosso presidente Demário. Eu acho que esse documento tem que ser passado à população inteira de Araçuaí. Que é nós que sofremos, é nós que merecemos respeito por essa empresa. E essa empresa vem nos desrespeitando. A Copasa de Araçuaí vem desrespeitando a cidade de Araçuaí há muitos anos. Não é só na rede de esgoto. No meximento, descalçamento, faz uma bagunça, estraga todas as ruas. Os asfaltos danificam os asfaltos. E nós fizemos a nossa parte e estamos fazendo a nossa parte. Nós já fomos em Belo Horizonte, já corremos atrás, mas parece que há um coloio entre a Copasa e a Saia. Mandar um documento desse para nós, que os senhores vão ali em cima da ponte e vão ver que não é realidade, vereadores. Não é realidade. Eu acho que tem que tratar a população de Araçuaí com mais respeito e mais dignidade. O povo de Araçuaí merece. E nós pagamos caro pela água de Araçuaí. É cara, muito cara. E, além de ser cara, nós não temos o respeito devido pela Copasa. Nós sabemos que esgoto é saúde pública, é um tratamento preventivo, onde é que vai diminuir as verminoses e várias e várias doenças, muliçocas e assim em diante. Eu espero, presidente, que a Copasa tenha mais compromisso com Araçuaí, que não venha nos enganar com um documento desse, não. Porque um documento desse, para mim, não tem valor. O valor é o que nós enxergamos ao olho nu. Qualquer cidadão, Roger, vai lá na ponte, vai lá, filma. O vereador Sebastião tem aqui. É um rio. É um rio. Aí, está um rio correndo dentro. E vem com uma mentira dessa aí falar que está tudo legal. Enquanto nós estamos bebendo água, uma água totalmente contaminada. Mentiroso esses documentos. Então é triste. É triste. Isso é um rio. O vereador Asdubo, concordo com as palavras de V. Exª, do nobre colega Tidinho. Quero que todos saibam que a parte que compete a mim, eu fiz. Que é ir lá e solicitar, sai para vir. Fui e fiz. Agora, concordo com as palavras de V. Exª. E eu acredito que vieram uns 30, 60 dias após. Então, é o que Tidinho falou. E tinha que ser feito instantâneo. Mas eu estou lendo, porque é o que foi enviado, e a cópia está à disposição de todos os cidadãos de Araçóaí. Quem quiser uma cópia, é só pedir à secretária aqui, que já está autorizada a tirar a cópia. 30 segundos, vereador Tidinho. É, bastaria que nós fizéssemos... É, só gostaria de interromper para cumprimentar o presidente da OAB, que aqui se faz presente, doutor Efraio Rocha. Seja bem-vindo. É, eu solicitaria à mesa que continuasse insistindo para que a Arçai acompanhasse. Ela não se limitasse a esse laudo aí e com ele achasse que está resolvido o problema. Que ela acompanhasse periodicamente e que nos fornecesse periodicamente esse documento também. Porque aí nós passaríamos a poder fazer um particular, se fosse o caso, para compararmos com o que eles informam aí. Vereador Sebastião. É 30 dias, eu já olhei aqui, foi 30 dias após o acontecido que eles vieram. Quer dizer, é muito tempo. Essa questão do esgoto ser jogado in natura no Rio vem acontecendo constantemente. O que o vereador Asduba falou que viu da ponte. Ontem eu fui em loco lá, fiz filmagem e tal, passei essa informação para a Copasa, vereador Asduba, e eles me responderam de imediato, que já estava com a equipe lá para resolver. Mas, assim, é algo que a gente não pode concordar com isso, porque tem meios para que não aconteça isso. A Copasa tem que colocar nessas estações elevatórias um conjunto de gerador, que assim que faltar energia, igual faltou no início da reunião aqui, o conjunto de gerador entra automático e não joga nenhum milímetro de esgoto sem tratamento no rio. Então, tem solução, é preciso que eles ajam dessa forma. E nós temos que continuar cobrando para que, de fato, não é só aumentar a caixa, eles estão aumentando lá mais uma caixa, lá no corredor e na baixada. Essa aqui foi da baixada, que passa na ponte lá. Mas a caixa, com meia hora, enche. Ela tem que ser ininterrupta. O seu lançamento para a estação de tratamento, que essas caixas que tem lá, é só pega e bombeia lá para a estação de tratamento. E que o tratamento seja, de fato, eficaz. E eu sugiro, presidente, que nós façamos, escolhamos uma data e sem anunciar, e contratamos um análise para a gente ter esse dado na mão. E depois pede a SAI para continuar fiscalizando. mas vamos contratar uma empresa para fazer esse laudo para nós. O da SAI, que seja periódico, mas a Câmara fazer também podemos fazer, até que eles se normalizem, entregue dentro dos parâmetros aceitáveis. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Aureliano. Boa noite aos novos companheiros, o público todo presente, vereadora Juscelia, Antônio Ezio. Ezio, Antônio. Olha, nessas falas todas aí, eu acho que a que mais vai de encontro é uma solução, de fato, para a sociedade. É o que o vereador Sebastião citou aqui no final. Inclusive, tem até uma empresa, em Toflotone, que faz essa análise da água. teria que ser feita sem que a Copasa soubesse, convidasse setores da sociedade, da mesma forma que a gente não pode aceitar um laudo da Copasa, ela também não deve aceitar um laudo nosso, porque poderia alguém agir de má fé. Eu acho que deveria se envolver em todos os órgãos da sociedade para poder fazer uma coleta desse material, fazer uma análise dessa água, e aí, sim, diante desse laudo, a gente dizer também se é verdade ou se é mentira, se está ok ou se não está. Quanto à questão de órgão da SAI, esses órgãos, eles têm indicações políticas. O mesmo que indica o chefe da Copasa, indica da SAI. Esses órgãos, eles estão todos por indicação. Aí você vai entrar contra a Copasa, em golves, muitas pessoas da cidade viram para a gente, ah, mas outras cidades aí, Toflotone, Salinas, os vereadores derrubaram a taxa. A gente aqui também derrubou. Só que essas empresas entram com recursos em órgãos superiores, órgãos esses, volto a repetir, por causa do ciclo é vicioso, órgãos esses, distância, que são indicados, são indicados pelo próprio governador, que, por sua vez, indica também os chefes da Copasa. E por trás de tudo isso, ainda tem uma outra coisa mais conspiradora ainda, que é a questão de queimar a imagem da Copasa perante a sociedade com o intuito de comprar a preço de banana. Isso já vem acontecendo há décadas. Se quer entregar uma empresa estatal e a melhor forma da sociedade aceitar é você desgastando essa empresa perante a sociedade. E eu concordo com as palavras do vereador Sebastião e eu acho que a gente não deveria deixar isso apenas aqui no debate. E convidar órgãos como o CONCEP, Ministério Público, alguém do Executivo, como a Secretaria do Meio Ambiente, a gente podia convidar essas pessoas. E de uma hora de surpresa, vereador Demário, sou como presidente da casa, só para que a gente faça a correta desse material. Aí, assim, eu acho que a solução tem que partir e a denúncia partir de nós, não esperar isso de governo, que até hoje nunca se teve solução justamente por causa disso. Obrigado, presidente. Com a palavra, presidente. O que eu quis dizer, vereador, que da mesma forma que nós temos o direito legal de questionar um laudo do partido da Copasa, ela pode questionar um partido por qualquer cidadão que venha pegar uma água e levar. Quanto à questão do desgaste da Copasa, não é por nós. Esse desgaste, ele parte de quem, de fato, quer privatizar essa empresa, não é nós. Na questão de fraudar, de desgastar a imagem, de se boicotar a empresa, não estou dizendo que isso é aqui daqui. Agora, na questão, da mesma forma que nós podemos questionar a SAI, questionarmos a Copasa, como a V. Exª acabou de questionar, ela tem esse direito de questionar nós também se não fizermos uma coleta contra estimunhas, da mesma forma, a V. Exª disse que teria que ter Ministério Público, juiz, acusador e acusação, não foi? Da mesma forma, a gente tem que dar o direito para a Copasa também. Isso tem que ser coletado com órgãos acompanhando. Eu não estou tirando, eu não estou tirando o direito dela questionar o nosso laudo, não. Eu estou questionando o que você disse aí a respeito de o nosso laudo ter uma má-fé no objetivo de denegrir a imagem dela. Eu disse que a Copasa poderia interpretar de má-fé alguém pegar uma... Ela poderia dizer, questionar suposições. Não, essa água alguém... Seria uma forma dela se defender. Sim, Excelência, sim, mas é um direito legal. Agora, em momento algum disse que alguém quer de má-fé aqui queimar a Copasa. Quem quer queimar a Copasa é o governo estadual, privatizador, quer entregar tudo, para depois a gente comprar uma água mais cara ainda. Leitura das indicações e dos pedidos de providência. Pedido de providência de número 15, 2019. Autoria do vereador Deimário Vieira Batista. Senhor presidente, infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa com fogo no artigo 159 do regimento interno da Câmara Municipal de Araçuaí, requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume que seja encaminhado ao prefeito municipal o seguinte pedido. Que seja feito reparos na rua Odília Moreira na altura do número 1857 e um pouco mais acima próximo à ABB. O local se encontra em péssimo estado pois com as chuvas abriu algumas crateras na rua trazendo grande transtorno aos moradores e usuários da via. Deimário Vieira Batista, presidente da Câmara Municipal de Araçuaí. Pedido de providência de número 16, 2020. Autoria do vereador Deimário Vieira Batista. Senhor presidente, o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa com fogo no artigo 159 do regimento interno da Câmara Municipal de Araçuaí, requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido. Que realiza a limpeza da rua Engenheiros Chinô. O local se encontra sujo e com muito lixo e com a sujeira aumentou o número de mosquitos nas residências trazendo transtornos para os moradores. Deimário Vieira Batista, vereador. Pedido de providência de número 17, 2019. Autoria do vereador Sebastião Soares Rocha. Senhor presidente, o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa com fogo no artigo 159 do regimento interno da Câmara Municipal de Araçuaí, requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume que seja encaminhado ao prefeito municipal o presente pedido. Solicito que seja instalada uma luminária na rua Monsenhor Clóvis da Fonseca, bifurcação com a rua Irmã Rita Lages no ponto de instalação 300, 349, 227. Tal solicitação e reivindicação dos moradores. Sebastião Soares Rocha, vereador. Pedido de providência de número 18, 2020. Autoria do vereador Sebastião Soares Rocha. Senhor presidente, o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa com foco no artigo 159 do regimento interno da Câmara Municipal, requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume que seja encaminhado ao prefeito municipal o presente pedido. Solicito que seja instalada uma luminária na Avenida Amazonas, próxima ao número 346. Tal solicitação e reivindicação dos moradores. Sebastião Soares Rocha, vereador. Pedido de providência de número 19, 2020. Autoria do vereador Sebastião Soares Rocha. Senhor presidente, o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa com foco no artigo 159 do regimento interno da Câmara Municipal de Araçói, requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume seja encaminhado ao prefeito municipal o presente pedido. Solicito que seja feito o calçamento da Praça dos Inconfidentes na Baixada. A solicitação e reivindicação dos moradores. Sebastião Soares Rocha, vereador. Pedido de providência de número 20, 2020. Autoria do vereador Carlinho Dourado de Souza. Senhor presidente, o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa com foco no artigo 159 do regimento interno da Câmara Municipal de Araçói, requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume que seja encaminhado o excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido. Venho através deste solicitado de vossa excelência com o máximo de urgência possível conforme solicitação em anexo do senhor Antônio Mário Alves Silva, residente domiciliado na rua Jarbas Augusto da Cunha Mello, localizado no bairro São Pedro, a instalação de quatro braços e quatro luminárias públicas próximo ao número 125. A falta de unidação da rua vem deixando os moradores muito preocupados e é preensível quando vão sair e ou retornar para suas casas no período noturno devido à escuridão que a rua fica facilitando a ação de miliantes. Carlinhos Dourado Souza, vereador. Indicação de número 5 de 2020. Autoria do vereador Asduba Teixeira da Silva. Senhor presidente, o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa requer à mesa ouvido o plenário na forma de costume que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência. Solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal Armando Jardim Paixão por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que seja enviado uma equipe de engenheiros à prefeitura para realizar uma visita em loco na Avenida Amazonas em frente à borracharia Dois Irmãos e que após vistoria seja realizado um projeto básico executivo para a realização do calçamento da mesma. Após levantamento topográfico e construção do projeto saberemos o valor que o empreendimento necessita para que seja realizado e logo iniciaremos captação de recursos visando viabilizar com a realização desse projeto Asduba Teixeira e da Silva vereador Indicação de número 6 2020 Autoria do vereador Sebastião Soares Rocha Senhor Presidente O infra-assinado vereador com assento nessa casa legislativa requer a mesa ouvido plenário na forma de costume que seja encaminhado o senhor prefeito municipal Armando Jardim Paixão a presente indicação para providência Solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal Armando Jardim Paixão para que havendo a possibilidade por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano seja realizado a criação de um projeto de lei complementar para regularização de construções clandestinas e irregulares no município de Araçuaí Minas Gerais A minuta do projeto de lei anexo a esta indicação que ora em caminho a vossa excelência possibilitará a legalização de construções já finalizadas em andamentos que se encontram paralisados para exame na Secretaria de Obras do município de Araçuaí por estarem em desacordo com a lei complementar 8 de 2007 uso e ocupação do solo o referido projeto de lei complementar é uma forma de oportunizar aos proprietários em situação pendente de regularização da sua construção a ideia do referido projeto se deu devido a uma expressiva demanda da população que encontra-se parada na Secretaria de Obras além de possibilitar a entrada de receita para o cofre municipal com esta medida imóveis também poderão ser averbados junto ao cartório de registro solicitar certidões junto ao INSS reformá-los sem riscos de multas conseguir licenças de funcionamento entre outras medidas Sebastião Soares Rocha vereador indicação de número 7 de 2020 autoria do vereador Deymário Vieira Batista senhores vereadores o infra-assinado vereador com assento nesta casa legislativa requer a mesa ouvida e plenária na forma de costume seja caminhada o prefeito municipal a presente indicação no sentido de que adote a seguinte providência solicita que seja feito o calçamento do morro de Elto na comunidade de Coatias Deymário Vieira Batista presidente da Câmara Municipal de Araçoe algum vereador gostaria de fazer uso da palavra os pedidos as indicações com a palavra vereador Sebastião a respeito dessa indicação do projeto de lei complementar para regularização das dos imóveis em Araçoe é uma demanda antiga eu lembro que na minha militância política desde da época de Cacá que era prefeita falava-se que ia regularizar a pipoca e outros bairros no Nova Esperança no bairro do nobre vereador Cláudio parece que tem parte lá que não é regulamentado então essa lei complementar que ela tem que ser de autoria do executivo se fosse de competência da Câmara eu estaria apresentando mas como não é da competência da Câmara eu estou fazendo a indicação ao prefeito que mande essa lei complementar para que nós apreciemos e com certeza vamos votar e aprovar essa lei para que com certeza várias pessoas serão beneficiadas com esta ação muito obrigado as indicações e os pedidos de providência serão encaminhadas ao prefeito para que o mesmo tome conhecimento dos fatos e as devidas providências leitura das moções moção de número 4 de 2020 autoria do vereador Domingo Siqueira Armário excelentíssimo senhor Demário Vieira Batista digníssimo presidente da Câmara Municipal de Laçoaí vereador que esta subscreve requer à mesa que após a tramitação regimental seja consignado um voto de pesar com os familiares do senhor Dênio Marques Silva Gonçalves pelo seu falecimento ocorrido no dia 20 de novembro de 2019 aqueles que se vão antes de nós deixam um pouco de si conosco e levam um pouco de nós consigo que a dor da perda seja substituída pela fé e a confiança que temos nos propósitos de Deus Domingo Siqueira Ramário vereador moção de número 5 2020 autoria do vereador Domingo Siqueira Ramário excelentíssimo senhor presidente Demário Vieira Batista o vereador que esta subscreve requer a mesa que após a tramitação regimental manifestar sua solidariedade e que seja encaminhado um voto de pesar aos familiares do senhor Carlos Amaral Fernandes pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2020 queremos através desta moção manifestar votos de mais profundo pesar pelo falecimento de Carlos Amaral Fernandes e que Deus com sua imensa sabedoria e misericórdia possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades Domingo Siqueira Ramário vereador as moções de número 4 e 5 por gentileza só passar o nome para a secretaria as moções 4 e 5 6 e 7 estão em votação quem concorda permaneça como se encontra quem discorda se levanta aprovadas as moções projeto de lei número 1 e projeto de resolução de número 2 ofício 26 de 2020 eu estou com medo de esquecer eu gostaria de perguntar aos nobres colegas se há possibilidade de anteciparmos a reunião do dia 21 do 2 para o dia 19 às 18 horas dia 19 às 18 horas quarta-feira com a palavra vereador Domingo eu pediria que essa fosse antecipada para terça-feira que na quarta-feira eu não dia 18 para mim perfeita às 18 horas 18 horas porque vai ser uma reunião pequena e em seguida nós vamos ter uma solenidade também pequena para inaugurar o plenário após a reunião dia 18 dia 18 terça-feira terça-feira às 18 horas só ressaltando que eu falei aqui na outra reunião que a entrega dos títulos cidadão será dia 6 do 3 às 19 horas só que foi alterado nós adiantamos para 18 horas que naturalmente vai haver atrás então nós adiantamos para as 18 horas dia 6 do 3 às 18 horas a entrega de título de cidadão horário ofício número 26 de 2020 cientíssimo senhor Demar Vieira Batista presidente da Câmara Municipal de Araçuaí senhor presidente pelo presente estamos encaminhando a esta egressa casa legislativa projeto de lei número 01 de está 2019 que dispõe sobre o estágio de estudantes junto ao poder executivo municipal e da outras providências para apreciação e votação dos nobres vereadores em caráter urgente urgentíssimo confiantes na apreciação e aprovação deste projeto de lei e considerando sempre o grande esforço desta casa e de seus nobres vereadores no trato das matérias de interesse público manifestamos nossas considerações e apreço atenciosamente Armando de Ardyn Paixão prefeito municipal projeto de lei de número 01 de 2020 dispõe sobre o estágio de estudantes junto ao poder executivo municipal e da outras providências a Câmara Municipal de Araçuaim Estado de Minas Gerais aprovou e eu prefeito municipal sanciono a seguinte lei artigo 1º esta lei dispõe sobre a concessão de estágios a estudantes universitários e de ensino médio em cursos técnicos profissionalizantes no âmbito do poder executivo municipal parágrafo único nos termos da legislação aplicável nomeadamente a lei federal 11.788 de 2008 estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no âmbito de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior de educação profissional de ensino médio da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos artigo 2º os órgãos e entidades da administração do município de araçuaí podem oferecer estágio a estudantes observadas as seguintes obrigações celebrar termos de compromisso com a instituição de ensino e o educando zelando por seu cumprimento 2º ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social profissional e cultural 3º indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente 4º contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais cuja apólice seja compatível com valores de mercado conforme fica estabelecido no termo de compromisso 5º por ocasião do desligamento do estagiário entregar termos de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas dos períodos e da avaliação de desempenho 6º manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio 7º enviar à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses relatórios de atividades com vista obrigatória ao estagiário parágrafo único no caso de estágio obrigatório a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso 4º do capítulo deste artigo poderá alternativamente ser assumida pela instituição de ensino artigo 3º o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com o município de Araçuaí e observará os seguintes requisitos matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior ou em cursos técnicos ou seja da educação profissional no ensino médio celebração de termos de compromisso entre o educando a parte concedente do estágio e a instituição de ensino 3º compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso e o curso em que o estagiário esteja cursando artigo 4º a jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre o município de araçuaí a instituição de ensino e o aluno estagiário ou seu representante legal devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais artigo 5º o poder executivo poderá conceder estágio remunerado para estudantes de nível médio cursando cursos técnicos profissionalizantes e para estudantes de nível superior tanto de graduação ou pós-graduação artigo 6º a duração do estágio quando remunerado será de até 12 meses podendo ser renovado por até mais 12 meses exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência cujo prazo poderá ser renovado até 3 anos e deverá ter cargo horário semanal de 30 horas sendo 6 horas diárias parágrafo único a duração do estágio fica condicionada a manutenção da condição de estudante artigo 7º o estágio remunerado somente poderá ser concedido mediante processo público de seleção de estagiário inciso 1º a eventual concessão de benefícios relacionados a transporte alimentação e saúde entre outros não caracteriza vínculo empregatício e não é obrigatório inciso 2º poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do regime geral de previdência social artigo 8º ficam criadas as seguintes vagas de estagiários remunerados nível de escolaridade ensino médio cargo horário a 30 horas quantidade de vagas 3º valor da bolsa mensal equivalente a 75% do valor atribuído ao nível 1 da tabela de vencimento dos servidores públicos do poder executivo nível de escolaridade ensino superior a partir do segundo ano do curso de graduação e em qualquer fase de curso de pós-graduação cargo horário é de 30 horas a quantidade de vagas é 3 e o valor da bolsa equivalente o valor atribuído ao nível oitavo da tabela de vencimento dos servidores públicos do poder executivo parágrafo único o poder executivo informará no edital da seleção de estagiário a área do conhecimento para o qual estará disponibilizando vagas artigo 9 é assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano período de recesso de 30 dias a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares insisto primeiro o recesso de que trata esse artigo será remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação inciso segundo os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de estagiário ter duração inferior a um ano artigo décimo o termo de compromisso será firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais do município de Araçuaí e da instituição de ensino vedada a atuação dos agentes de integração aqui se refere o artigo 5º da lei 11.788 de 2008 como representante de qualquer das partes artigo 11 essa lei entra em vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Araçuaí 12 de fevereiro de 2020 Armando de Ardyn Paixão prefeito municipal mensagem senhor presidente senhores vereadores tenho a satisfação de encaminhar ao poder legislativo o projeto de lei que cria na administração pública municipal o estágio remunerado como importante instrumento de aperfeiçoamento dos estudantes de nível médio em cursos profissionalizantes e os estudantes de cursos superiores e de pós-graduação o estágio é uma etapa importante para o desenvolvimento da carreira de todo profissional mais do que ganhar experiência ele possibilita para os estudantes conhecimento competências e uma relação prática da teoria vista em sala de aula por outro lado o estagiário sendo remunerado sentirá mais estimulado a contribuir também com a administração proporcionando inovação e transferência de conhecimentos neste contexto estamos propondo a criação de vaga de estagiário que esteja cursando as séries finais do ensino médio em cursos profissionalizantes e estagiários de curso superior ou pós-graduação a proposta prevê que a concessão do estágio remunerado dependerá sempre do processo seletivo simplificado o estágio terá duração de até um ano podendo ser prorrogado por até mais um ano a bolsa de estágio consiste na remuneração que o estagiário receberá durante a vigência do contrato de estágio o valor fixado na proposta foi de R$ 783,75 correspondente atualmente a 75% do nível 1 da tabela do de vencimento para o estagiário de curso técnico profissionalizante de nível médio e de R$ 1.236,35 para o estagiário estudante de curso de graduação e pós-graduação em ambos os casos a jornada diária do estágio será de seis horas contando com o apoio desta casa legislativa na aprovação do presente projeto antecipo de agradecimentos teciosamente Armando de Ardinho Paixão prefeito municipal projeto de resolução 002 de 2020 autoriza a Câmara Municipal de Araçuaí a celebrar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araçuaí concep para a sessão de servidores públicos municipais para exercer as funções da Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí e da outras providências o presidente da mesa diretora faz saber que a Câmara Municipal de Araçuaí aprovou e ele promulga a seguinte resolução artigo primeiro fica a Câmara Municipal de Araçuaí autorizada a celebrar convênio com o Conselho Municipal de Segurança Pública de Araçuaí para concessão de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos comissionados contratados pertencentes ao quadro de funcionários da Câmara Municipal de Araçuaí com ônus para o sedente para exercer funções administrativas conforme a necessidade do Conselho de Araçuaí para exercer as funções na Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí Artigo Artigo 2º A sessão se dará respeitando-se as garantias do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Araçuaí em face da aplicação do regime estatuário Artigo 3º O horário de trabalho será determinado pela Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí via termo de convênio com o CONCEP órgão secionário respeitando-se a cargo horário do cargo efetivo do servidor comissionado contratado Artigo 4º O número de servidores a serem cedidos respeitará convênio a ser firmado entre a Câmara Municipal e o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araçuaí observando-se em qualquer caso a disponibilidade de pessoal desta Casa Legislativa Artigo 5º A sessão far-se-á mediante portaria e o termo de convênio Artigo 6º Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrária Araçuaí 2 de fevereiro de 2020 Demar Vieira Batista Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí Eu pergunto aos senhores líderes de bancada e aos respectivos vereadores se há disponibilidade de votar o projeto de resolução de número 2 barra 2020 e o projeto de lei de número 01 barra 2020 por acordo de liderança O projeto de lei de número 1 barra 2020 2020 já está encaminhado para as comissões pertinentes para os seus deveres e pareceres Eu pergunto o parecer da comissão de Constituição e Justiça e Redação Esse aqui é o projeto de resolução de número 02 É aquilo que a Câmara Municipal firma convênio com o conceito Eu pergunto o parecer da comissão de Constituição Justiça e Redação Então Hoje não há disponibilidade de votar por acordo de liderança O projeto de resolução de número 2 também está encaminhado para as comissões pertinentes Quero cumprimentar aqui o delegado de Polícia Civil Dr. Giovanni que se faz presente Seja bem-vindo Ofício de número 32 barra 2020 Araçuaí 3 de fevereiro de 2020 Ofício 032 de 2020 Excelentíssimo Senhor Demar Vieira Batista Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí Assunto Solicitação Faz Venho através deste solicitar de Vossa Excelência Cópia do Ofício número 04 de 2020 de Autoria do Vereador Carlinho Dourado Souza Direcionado ao Senhor Armando Jardim Baixão Onde o mesmo acusa os vereadores da Câmara Municipal de ameaça Caso o prefeito Municipal Municipal não execute a construção da ponte sobre o rio Gravatá Na oportunidade gostaria que o ofício número 04 de 2020 fosse lido em plenário para conhecimento de todos os pares desta casa A acusação que o vereador faz sobre os nobres colegas é gravíssima Atenciosamente Asduba Teixeira da Silva Vereador Vereador Carlinho Com a palavra é para desse fim? Ainda não Calma Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores ao povo de Araçuaí todos os presentes que sejam bem-vindos Senhor presidente e na verdade esse ofício eu vou eu até tinha já falado para a secretária para a Bárbara mas eu pedi para deixar para a semana que vem para fazer um requerimento para o prefeito me responder esse ofício porque foi enviado à prefeitura então já deve ter aproximadamente mais de 20 dias esse ofício eu vou relatar ele como requerimento e vou estar apresentando para mandar para o prefeito para ele responder porque quem falou aquilo que está no documento foi o prefeito e não estava sozinho lá não ali está o nome de todas as pessoas que estavam presentes na reunião onde ele disse aquilo lá então eu não estava sozinho então eu relatei o nome das pessoas que se encontravam presentes aquilo ali foi a fala do prefeito então eu vou fazer o requerimento é um ofício mas eu vou fazer o requerimento aqui para o plenário para o prefeito responder que é bom que vossas excelências sabem qual vai ser a resposta dele que eu acho que deve ser aprovado para ele responder porque quem falou foi ele então eu fiz o ofício para ele informar já que ele não quis informar por ofício vamos fazer o requerimento para ele responder aqui que está no documento é as palavras dele eu relatei e mandei então nada melhor que nós façamos um requerimento eu vou fazer o requerimento para que ele responda que aí ele vai falar se ouve ou não ouve porque isso foi as palavras dele na presença daquelas pessoas por favor vereador Léo pode ler o ofício é o ofício número 004 de 2020 excelentíssimo senhor Armando de Ardim Paixão prefeito municipal de Araçuaí assunto solicitação faz eu Carlinho Dourado Souza vereador com assento nessa casa legislativa vem que requerer a vossa excelência com base na lei da transparência número 12.525 de 18 de 11 de 2011 esclarecimentos em relação ao projeto básico executivo que originou a licitação para a construção de uma ponte no rio gravatar próximo a comunidade de São João do Setúbal devendo para tanto informar por escrito em que fase se encontra o referido projeto e se o excelentíssimo senhor vai dar a ordem de serviço para a empresa que sagrou-se vencedora no referido certame em caso de ter havido uma empresa vencedora cabe ressaltar que eu Carlinho Dourado Souza estive juntamente com a presidente da associação comunitária da comunidade de São João Setúbal na pessoa da senhora Maria de Fátima Borges e o senhor o Aciso Jorge representante da diretoria do sindicato dos trabalhadores orais de Araçair o senhor Joãozinho de Aníbal a senhora Maria do Carmo Rodrigo Santos o senhor Beto proprietário da mercearia São Francisco e sitiante próximo ao local da construção da referida ponte o senhor Reginaldo empresário e proprietário da linha de transporte coletivo que faz percurso nessa referida localidade além de estarem presentes chefes de gabinetes reunidos com o chefe do executivo do município de Araçair na presença deste vereador e do chefe de gabinete Rovieri perante todos os presentes aqui mencionados o prefeito municipal Armando Jardim Paixão disse a todos que não havia dado a ordem de serviço para a empresa vencedora pelo fato de alguns vereadores da câmara municipal e da mesa diretora terem dito ao prefeito municipal que se ele desse a ordem de serviço para a construção da ponte sobre Rio Gravatar os vereadores ameaçaram a não votar nos projetos enviados pelo prefeito municipal à câmara municipal e que eles iam votar contra ou sejam iam retalhar votando contra os projetos enviados por vossa excelência se caso o senhor desse a ordem de serviço para o início da construção da ponte diante do exposto gostaria de saber se o excelentíssimo prefeito municipal ainda encontra-se refém destes vereadores que ameaçaram a não votar nos projetos de interesse do município de araçuaí quais são eles ou se o senhor mudou de ideia em relação aos vereadores que ameaçaram a não votar nos projetos de interesse do município informar por escrito se vossa excelência irá acatar o resultado do referido certame finalizado pela comissão permanente de licitação ou se o excelentíssimo senhor prefeito pretende não dar a ordem de serviço para a realização da construção da ponte do rio gravatar atenciosamente carlinho dourado souza vereador palavra vereador as do bom é seu presidente eu aqui cumprimento todas as pessoas eu acho que nós aqui eu fui muito bem claro ao votar no projeto votei contra o projeto na primeira votação que tínhamos feito um acordo e logo em seguida a segunda votação eu votei a favor do projeto e também na acho que o projeto foi a primeira contra a segunda a favor agora eu acho que a casa o vereador não tem poder nenhum em cima do prefeito se o prefeito quisesse fazer a obra já teria feito vereador não é nós vereadores aqui eu falo por mim não sou eu vereador que estou impossibilitando de fazer a obra não acho que tem que ter compromisso com o povo se tem compromisso com o povo vá lá e faça eu acho que quando fala essa situação fica parecendo jogando para a população que nós aqui estamos atrapalhando o prefeito sabe o Guilherme essas coisas tem que ser aclaras e espero que o prefeito tenha a humildade de chegar aqui e falar é você é você é você que não está querendo fazer porque isso fica ruim para casa isso fica ruim para a Câmara as instituições os poderes são extintos mas são harmônio e nós trabalhamos em harmonia da população de Araçuaí eu senhor presidente eu só não farei a convocação do prefeito daqui porque nós não temos poder de convocá-lo aqui para ele vir e retratar ao público qual é o determinado vereador quem é que está fazendo essa situação porque para nós pega mal e fica muito ruim é igual a votação seu presidente do bairro São Francisco dizem por aí que eu as dubam se a associação do bairro São Francisco não tem um um determinado projeto foi que eu não deixei votar eu não tenho poder disso não eu simplesmente aqui cumpro a lei se estava errado eu votei contra e falei estava errado sim e até ainda falei somos onze eu me ausento do plenário e as vossas excelências aprovem mas não estou aqui para fazer média com a população não então pouco do bairro São Francisco porque as coisas tem que ser certas se nós não fazemos as coisas corretas como fica a população vão ter eleição aí muitos dos senhores vão ser candidatos pode ser candidato a prefeito pode ser vice ou pode ser candidato a vereador mas nós temos que trabalhar em linha reta fazer a lei e quando se fala também seu presidente dos meios de comunicações os meios de comunicação tem que divulgar a coisa correta não é do jeito que eu quero não por isso que eu pedi por fazer parte da mesa diretora todas as reuniões sejam gravadas e distribuídas ao público para que o público possa avaliar as atitudes dos vereadores eu, presidente aqui do partido e vereador Carlino eu tomei conhecimento desse ofício e falei vou fazer o ofício que essas coisas elas não podem ficar ocultas espero que a vossa excelência faça o requerimento sim eu votarei a favor do requerimento porque essas coisas não podem ser e se nós pudéssemos convidar o prefeito aqui para que ele venha a essa casa e sente aqui no meio de nós e aponta é você é você é você que nós não temos poder de ameaçar o prefeito não o prefeito tem sua secretaria tem suas atitudes ele tem de determinar e fazer já tem um recurso que faça quem perde é o povo vereador não é só eu vereador as duas não é o povo que está perdendo e é para isso que serve o prefeito é para isso que servemos nós aqui é aprovar aprovarmos o projeto aqui para que dê condições digna à população de Arasso aí que tanto precisa vão esses bairros aí as ruas todas sem calçamento a cidade abandonada na área da saúde tantas as coisas estão precisando fazer eu acho que está na hora de nós vereadores prefeito vestir a camisa de Arasso aí temos aqui em frente nosso aqui delegado nós fomos quantas vezes seu presidente em Belo Horizonte pegamos de área fomos lá discutir Arasso aí precisa de um delegado Arasso aí precisa de um regional e graças à luta nós estamos aqui na presença de um delegado e nós temos de acolher e dar condições de ele trabalhar espero também que as administrações possam fazer o mesmo que essa casa que é um exemplo presidente é um exemplo ontem mesmo nós tivemos a prestação de conta dessa casa é um exemplo a população tem de saber o recurso dessa casa a população tem de saber a vereadora Azul pegou tantos reais de diária a vereadora Azul fez isso fez aquilo tem de saber a lei da transparência e nós só vamos fazer uma cidade melhor seu presidente se nós mostrarmos de fato as coisas ao povo porque vem a eleição os senhores vão passar na casa de cada dos eleitores vão pedir o voto vão levar a porta na cara vão levar xinga vão levar elogios porque que a população de Araçó infelizmente não acompanha o trabalho dessa casa não acompanha olha o tamanho do plenário dessa casa olha o tamanho do plenário dessa casa seu presidente vereador Carlin olha o tamanho do plenário dessa casa quando nós cobramos a população encheu muito aqui quando foi baixar o salário do vereador encheu aí eu falei vereador tem de ganhar muito porque aqui trabalha e fala nisso o presidente eu vou fazer um apelo aqui coloque o projeto de salário de subsídio dos vereadores na próxima reunião em pauta para que nós podamos votar e acabar com isso e as pessoas chegam e aí salário é quanto salário não é então nós temos que dar uma definição ao povo o povo precisa saber e nós temos que definir 30 segundos vereador Carlin ao vereador Asduba realmente eu disse para ele que ele estava cometendo um crime e realmente ele falou um monte de coisa lá na presença dessas pessoas eu falei para ele se ele estava ciente que quem era o prefeito era ele o vereador apenas vota o que vem de lá para cá eu falei ele repetiu que os projetos que foram os vereadores falou que ele não citou o nome que ele mandasse para cá que ia votar contra eu disse para ele ninguém nenhum vereador não votou nenhum se eu não me engano contra nenhum projeto que venha a beneficiar o povo de Araçói principalmente na suplementação que é o que precisa ser mandado constantemente que vereadores vereador nenhum nunca se opôs a votar esses projetos de suplementação palavra vereador Tidinho eu só lamento a infelicidade do novo vereador de ter redigido essa manifestação aí quando na realidade o projeto da ponte é dele é do interesse dele foi votado aqui ele fez o discurso e quando acontece uma coisa dessa ele simplesmente expõe a todos nós ele nos expôs ele poderia ter citado foi Erotides que está pressionando o prefeito foi Erotides foi Demário que está pressionando o prefeito estaria resolvido os outros estariam isentos das acusações agora quando falam os vereadores entendeu quer dizer ele está excluso e quantos de nós aqui estamos inclusos então assim eu acho que ele foi infeliz ao não exigir lá na hora do prefeito eu quero o nome você precisa saber o nome até inclusive a população precisa saber o nome para saber as pessoas que tem poder sobre o prefeito para poder definir o que ele vai e o que ele não vai fazer porque ao que parece ali na nota entendeu a gente tem poder sobre ele a gente que fala o que ele vai fazer o que ele não vai e eu tenho certeza que eu não fui essa pessoa e garanto que nenhum de nós aqui foi não que ele vem aqui que você o traga aqui que ele fale cite nome por nome mostre na cara até nos dê a oportunidade de nos defender se for o caso mas assim quando se bota uma nota ao Léo igual foi colocado a gente fica todo mundo exposto e na realidade as coisas não são desse jeito se alguém falou com ele que ele veio aqui e fale o nome da pessoa porque é ruim é ruim quando você chega e expõe todo mundo quando na realidade muitos não tem nada a ver com as coisas 30 segundos vereador eu vossa excelência pode pedir para ler novamente que lá no ofício eu pedi para ele mandar o nome eu pedi porque lá ele não citou o nome de ninguém estava todas essas pessoas estavam presentes e ele não citou nome de nenhum não eu também não citei nome de ninguém não ele citou que alguns da mesa e alguns vereadores ele falou assim isso foi as palavras dele o que está nesse documento foi o que ele falou então nada melhor que ele responda entendeu não é eu quem disse isso aí foi o prefeito eu quero que ele responda é interessante que para a aprovação do projeto da construção dessa ponte todos os vereadores votou favorável o presidente não votou porque não vota só no caso de desempate mas era favorável também então não sei por que todo esse alarde com tal projeto porque nós entendemos que é necessário talvez há outros meios de resolver o problema mas votar contra um projeto que é necessário nesses três anos e um mês e meio que eu estou aqui eu não vi essa atitude de nenhum nobre colega aqui então por que chegou a isso eu não sei então até lamentava a situação se não for é tanto que nós votamos o ano passado foi feito o projeto já pelo que vossa excelência cito no ofício já fez a licitação tem uma empresa vencedora aí cabe a ele dar ou não ordem de serviço então está em andamento o projeto está em tempo ainda de ser dada a ordem de serviço ou não não sei porque gerou tanta confusão mas tudo bem muito obrigado não havendo nada mais a tratar declaro encerrar a sessão boa noite a todos a todos